O Galeno, o Wendel e o Pepe também encostam e está sentindo muita dor o jogador brasileiro. Não parece que foi algo simples não, né, Elton Serra? Essa imagem, ela entrega tudo, né? Aparentemente chorando ali o Evanilson, teve o choque na parte lateral do joelho. E o joelho, quando ele coloca no pé de apoio, ele desloca o corpo, o joelho fica.